Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez. Houve muitas perguntas, muita curiosidade a respeito das estufas, a respeito da minha coleção, o que eu tenho. Então nós resolvemos fazer uma série de vídeos mostrando esse espaço. As pessoas ficaram curiosas. Então nós vamos fazer uma série de pequenos vídeos, falando um pouquinho, mostrando para vocês terem noção o que eu tenho aqui, quais são as plantas que fazem parte da minha coleção, o que eu estou produzindo para possíveis vendas. E aí de acordo que forem surgindo mais interesse, depois a gente vai falando sobre determinadas plantas, sobre formas de cultivo, de acordo com o que for o interesse de vocês. Nós vamos ver agora, nesse primeiro momento, algumas suculentas que estão no tempo. Estão do lado de fora, não tem proteção nenhuma, não estão nem sombrite. Então é, toma sol e chuva o tempo todo. Então é interessante observar, olha, aqui nós temos um vaso, um vaso grande, alto, a qual nós temos duas suculentas, duas mauna brasileira. E nós temos aqui um acompanhamento, né, nesse vaso. Aqui o colar de rubi, que está enorme, olha, está cá no chão, ele já foi, já passou por poda duas vezes e está novamente precisando de uma poda. Nós temos aqui do outro lado também uma crássula, né, que fica pendente, bem bonita. Então, olha, esse colorido dessa mauna, né, com esse do colar de rubi, esse verde com lilásinho, dá um tom muito bacana, muito interessante. Eu gosto muito disso aqui. E ideal aqui, bom lembrar, que para essa planta ficar bem, ficar saudável, nesses dias que a gente tem passado por muita chuva, a questão do substrato dela aqui, muito interessante, porque o vaso é muito longo, muito comprido, mas a gente tem que analisar essa questão de que tem uma drenagem muito boa, de que o substrato, ele aguenta, ele vai molhar, mas não vai ficar encharcado. Ok? Aqui uma outra, está gigante, olha o tamanho disso. Essa aqui é um mamau na espanhola e a mesma ideia, né, do vaso, a altura do vaso e sempre a gente vai acompanhando, porque precisa tirar folhas velhas, né, precisa acompanhar. Essa aqui foi feita num toco, né, num galho de árvore, foi cortado e foi colocado os vasinhos presos nesse toco. Então, desde baixo, né, nós temos vasos, até a parte de cima. Então, aproveita muito o espaço e faz com que fique, né, é, bem bonito. É questão do colorido, aqui um laranja com verde. Aqui está precisando passar por poda, novamente. Como eu disse, as chuvas, a chuva faz com que a planta desenvolva muito, né, se ela está com substrato adequado. Então, aqui já está com galhos bem grandes, precisando passar por poda, para liberar um pouco de espaço, já está um pouco tumultuado. Mas é um carrinho, um carrinho de mão, é, velho, né, que a gente aproveita e faz um lindo arranque. E agora nós vamos finalizar, né, esse vídeo, para não ficar muito longo, né, não ficar enjoado. E espero que vocês gostem, né, de acordo que vocês tiverem interesse em outro tema, em conhecer mais um pouquinho, deixe aí nos comentários, curte aí, se inscreva no canal, né, é um prazer estar aqui e mostrar para vocês um pouco desse amor que eu tenho pelas minhas gorduchinhas.